Oi, eu sou a Sabrina. Eu sou o Ricardo. E esse é o material que faz parte do nosso projeto, chamado Maria Servina, Estrela da Alva do Jongo. Maria Servina, que foi uma importante benzedeira, parteira, jongueira e festeira aqui na região de São Luís do Paretinga, mais especificamente aqui em São Pedro de Capo Saba. Então estão todos convidados para assistir aos vídeos sobre essa mulher negra, que foi uma grande referência na cultura aqui no estado de São Paulo, a cultura dos caipiras e para o Brasil todo. Os vídeos estarão aí disponíveis no canal do Chico Abelha e também no canal do nosso projeto, é o projeto Maria Servina, Estrela da Alva do Jongo. Isso mesmo. Além dos vídeos, nós teremos também disponível um e-book contando um pouco da sua história, com algumas fotos também da Maria Servina e da sua família. Então, boa leitura e bons vídeos aí para vocês. Obrigada, gente. Um beijo. A Maria Servina, como a Samarina das Três Pontes também, eram pessoas reconhecidas como portadores de dons, de virtudes mesmo, de fazer benzimento para tirar estupor, tirar bicheiras. Então é um pessoal que consegue ter o reconhecimento da população, da comunidade, pela própria deficiência também de você ter pessoas especializadas que venham, que curem. E, geralmente, essas pessoas sem condições econômicas, sem recursos, vão vivendo. Está difícil, mas antigamente, olha, se não fosse essas pessoas aí, a turma estava ferrada. É o que livrava a vida da turma na roça. Que nem a Maria Servina, quanta gente não foi salva por ela. Porque, o quê? Aquela remédia, dose. Não sei nem o nome das doses, porque ela era muito, né? Mas dava aquela dose em pessoa, a pessoa saia, fazia aquele benzimento, a pessoa ficava boa. E, agora, hoje em dia, é médio, é médico, mas não está valendo nada. Hoje, a gente precisa de um curador, não tem? É só médico, médico, né? Aí, os seus remédios de caseiro que foram ensinados, todos esses anos atrás, aí eu fico doente aí, que nem agora. Me deu uma atacação de rindo em mim agora, que quase não estou aguentando nem andar de dor. É remédio caseiro, é chapéu de couro, quebra-pedra, coisa que eu sei que é remédio. Foi de bacate, foi de lima. Tudo eu bebo por causa desse negócio de dor no rim, sabe? Ela tinha um rosário grande, sabe? Tinha um rosário grande, e ela colocava assim no pescoço da pessoa, né? Mas nem lembro mais de eu rezo. Ia rezando. E quando eu me lembro, isso eu lembro, não esqueço. Ela foi benzer uma criança, e daí ela estava com o rosário na mão. E do jeito que ela foi rezando, o rosário foi pelotando, pelotando, pelotando. Isso ela fazia, eu lembro disso. Ela tinha o rosário dela, que ela benzia. Ela colocava na criança, né? Daí ia com o raminho, lembro. A gente gostava até de mitaia quando nós estávamos brincando, né? De benzer, assim. A gente ficava um fazendo que estava benzendo o outro. Mas ela ficava com a mão, assim, benzendo, assim. E pessoa que falava que tinha que tirar ar, né? Daí arrumava lá a garrafinha com... Mas que era água e um dente de alho e um raminho de arruda que colocava, tirava. Pessoas, às vezes, falavam que estava explodindo de dor de cabeça, tudo. Tinha pessoas que chegavam lá falando que estavam com quebrante. Ela benzia também. Muitas ditadas, né, filha? Lá, tu falando, né, naquele sono gostoso. Eu chegava, chamava, né? Tinha que levantar. Era o tempo todo. Então, a da avó, ela um pouco descansava. Nossa, as minhas vezes, formava fila. Era o dia inteiro ela benzendo. O dia inteiro. Já saía para a escola, já tinha gente. Voltava e tinha gente. Era o dia inteirinho. Para ela comer, era uma briga. Às vezes, ela ficava o dia inteiro sem comer. Porque ela falava que eles precisavam mais da ajuda dela do que ela se alimentar. Porque a avó dizia assim, quem tem o dom, não pode cobrar. Porque daí, daí, né, fala assim, não, quem tem o dom, não pode cobrar. Deus, Deus, esse dom não pode cobrar, não. Se a pessoa der alguma coisa, você pode aceitar. Mas não você põe preço naquilo que você está fazendo. Não pode. Eu lembro dessa menina mesmo, que chegou lá em casa e estava praticamente morta. Morta. Eu olhava nela, a mãe desesperada. De repente, a minha avó mandou toda nós sair para fora, que ela não gostava. Quando ela estava assim, a gente já sabia. Era criança, mas já sabia. Quando ela estava benzendo, a gente tinha que ficar em silêncio e se afastar, né? Lá ela benzendo, lá tudo. De repente, a mãe da criança começou a chorar e a menina sentou e de repente a gente olhou. A menina estava para fora andando assim, como se não tivesse nada. Então, agora é um milagre, né? Mas antigamente é uma benção recebida por Deus, né? Ela falou que ela já nasceu com o dom. Daí foi um dom que Deus deu para ela. E da família, quem continuou, eu acho que foi o padrinhozinho, né? Mas acho que não da forma que ela fazia. Mas eu acho que o dom dela mesmo, acho que morreu com ela. Não sei. É um dom que veio, que ela mesmo, não sei se ensinou. Ele começou a benzer em 2006. E parece ser uma pessoa que pediu um benzimento. Ué! Porque ele nunca benzeu, mas assim mesmo ele foi. E daí começou. Foi vindo, foi vindo. O povo nem de domingo, eu falei, você tem que dar uma ordem. Tem um que de domingo a gente fica sem isso, né? Mas não, ele não sabe dizer não. E vim até de domingo. Muita gente, tem gente que veio que na casa dele estava cheio de, sabe, bicho que parecia. Na cama, depois voltou aqui e agradecer o benzimento que fez e sumiu tudo. Você crê em Deus, sabe? Aí ele derrepia. Ai, foi muito cheio. Nossa, ah, tinha vários. Aí, mas era meio secreto. Que ele entrava ali pra fazer o benzimento. Eu não precisava, não precisava, sabe? Eu não ia ali. Era só entre eles lá. Teve gente que foi curada, que citava o chapéu de couro daqui e veio agradecer. Que pôs as pedras, sabe? Sem precisar ir em média, sem operar, nada. Veio agradecer, mas muito nem veio, mas já se sentiu bem. Não apareceu. Algum vem e fala se eu não sei alguma coisa. Se não, eu não quero. É muito pesado. Se não, ele não deixou esse dom pra mim, eu não posso aceitar, né? Só se por uma causa aparecer um dom sem eu, né? Perceber, é outra coisa. Mas você aprendeu algum chá, alguma coisa com ele, esse remédio? Ah, de chá, de ervas, assim, eu sei muito. Sei muito. Até agora, muito procura. Eu vou falar, tá, coisa é bom. Porque é só assim que eu sei. Mas no mar é outra coisa, não sei explicar. Minha Marita Esponte, tem umas histórias que ela, eu acho que ela pegou um poder, já de, já de, bem de pequena. Porque quando ela nasceu, eles contavam que ela nasceu com uma Nossa Senhora nas costas. É, nasceu com a imagem Nossa Senhora nas costas, assim. Daí, precisou chamar o padre, o padre ir lá, bem ver, tudo pra tirar aquela imagem das costas dela. E daí, e daí ela cresceu, e daí foi, disse que foi tendo um poder, assim, de, um poder por ela mesmo, de, de Deus ver, e, 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 e o povo acreditava muito nela. E daí, aí ela foi uma época, ficou doente, que ela já tava, quando conhecia, ela já tava meio velhinha, já. Aí, aí ela, ela morreu, passou cinco dias, morta. Cinco dias. Aí, voltou de novo. Eles diziam que ela tava viva, porque o coração não tinha parado, né? Mas ela ficou cinco dias morta. Daí, ela voltou de novo. Daí, aí, passou um tempo, daí ela morreu de novo. Daí, ela morreu, mas daí levaram pra Cunha, dizem que na sepultura dela nasceu uma mina d'água. Que até hoje, é, o pessoal pega a água lá e tá fazendo milagre, a água, que é, na sepultura dela faz milagre do mesmo jeito. Eu acredito que até ela ficou santa, porque ela era uma mulher, assim, muito de caridade, e ela já nasceu com a imagem das costas. É um fio histórico que o povo contava, né? E daí, o filho dela, o Disco Gerardo, que era filho dela, era folhão. Ele, é, tudo, muitos anos, ele posava aqui na Cacafli Divina, né? Ele também, foi um bom becedor também. Ele deu um dia bem também, e era pessoa boa também, muito de caridade também. E daí, depois que morreu, o irmão dele ficou o Gerardo, que era o irmão dele. Mas, eu agora não sei se o Gerardo ainda é vivo ainda, mas o Gerardo não pegou o cargo de beãozinho, nada. E aí, o Zeca Leito vizinha muito bem. Ele não tinha terreno de macumba, essas coisas não, também não. Vizimento dele, eu lembro que fazia hoje, era quietinho, com cachimbo. O do Zeca era no cachimbo. Quando ele sortava com a fumaça, assim, ó. Aí, ele falava pra você, o que é que você tinha, o que é pra você fazer. E aí, o Zeca Leito também foi um bom becedor. Só que ele não era que nem a avó da turma que enfiava a casa dele, não. Era raro as pessoas que iam, mas se iam também, não deixava de não atender. E se ele não podia, ele já falava, olha, não é pra mim. Não posso. Uma vez, foi uma senhora, porque lá em casa ia muita gente, foi uma senhora de Obatuba. Essa senhora ficou quinze dias em casa pra avó curar ela. Daí, a avó mandou chamar o Zeca pra ajudar ela. Porque o negócio da mulher era forte, uma macumba pesada mesmo que fizeram pra mulher. Prontamente, Deus foi o Zeca que coroou ela. Tá? Daí, os dois trabalharam juntos. Quando era assim, os dois trabalhavam juntos. O Zeca foi muito bom. Muito... Um becedor muito forte. Sempre, quando era assim, ele... E outra, o Zeca era uma pessoa assim. Mas, depois, tava aqui. Daí, você falava assim, ai, que dor, ai, que dor. Nossa, acho que eu vou lá na casa do Zeca. Quando você chegava lá, ele falava. Você, ah, você falou que vinha aqui, né? E ele falava pra mulher dele. Fulano, vem vindo aqui. A mulher dele mesmo contou pra mim, um dia que eu tive lá. Quer duvidar? Ah, você é bobo. Você, ah, você vai ver. Fulano, vem vindo aqui pro Benzinho. Não vem, vem. Não, tô brincando. Demorava aí uns 15, 20 minutos pra só chegar. Ele já avisava a mulher que vinha vindo. Que benzinha muito bem. Até mesmo, depois que eu morei aqui, eu já... Eu ia lá, eu, minha prima, nós ia lá. Lá é que eu tava benzendo, não é? Olha, eu vou ser bem sincera pra vocês. Primeiramente, aquele lá em cima. Eu dei uma obrigação pro Zeca. Que se não fosse ele, acho que eu... Primeiramente, Deus, eu não tava mais aqui, não. Tá? Ele que me curou. Abaixo de Deus, foi ele que me curou. Zeca Leite, meu irmão. Meu irmão. A turma procurava ele, fazia benzimento e a turma sentia, sentia valido, né, com aquele benzimento dele. Ele... Sempre ele usava um reinho de pau de guinés. Ele dava um estralo no rei lá e... E foi pra ali e dava o remédio. Agora, dava a receita pra pessoa e a pessoa sentia bem. Lá dizia ele que ele concentrava com o baiano, entendeu? E ali... E ali... Daí ele receitava o remédio pra pessoa. Mas ele não falava nada. Ele não falava nada, sabe? Só dava um empuxão lá que eu não entendo as coisas, né? E daí... Ele dava o remédio. Mas não conversava com a gente, não. Sem conversar. Depois fala lá, você faz isso, faz aquilo, faz aquilo. É isso aí. Olha, os mais remédios que eles passavam, que eu recordo, é banho. É banho, não sei contar os remédios, é banho de raiz. Entendeu? Mas agora eu não sei dizer mais os nomes. Sempre entrava guiné, arruda, já é tudo a parte do banho, né? Na hora de benzer, ele cindia uma vela lá pro santo, que ele era devoto, e fazia o benzimento. Aí, soltava uma espumaçada de cachimbo também. Eu acredito, eu não tenho bem certeza, mas acredito que ele ia perpreender algum tal de bastião, bastião de dó, que era um benzidô. Mas muito antigo, faz muitos anos que é morto. É, acho que ele que ensinou umas palavras pra ele, né? Você diz que ele trabalhou junto com o seu Rafael, com o pai do Damião. Conhece o Damião? Então eles trabalharam junto. Chegaram a trabalhar junto nisso aí. O Pedro Arruto tava com uma dor de dente muito brava, né? E tava meio louco mesmo, de dor de dente. Daí, mandou ele lá na casa do Rafael, o Rafaelzão lá. Aí eu cheguei lá, ele pegou a brusa, a camisa do Pedro, foi-se na mesa e já que eu chamava o parceiro dele. E eu fiquei meio cismado, fiquei na porta, falei, eu vou atrapalhar esse ovo. Fiquei na porta, cruzei a pé. O bicho apatiou, não podia arrumar nada. Ele olhava, me ermelhava, nada, chegaram os parceiros dele. E aí, falou, só que chamava o José. Ô José, o povo senta. Falei, mas tá bom, se dente eu for um favor, né? Desincruze a perna. Desincruze a perna. E chegou os padres de São dele, pra fazer a nação, pra rezar, pra beusear. Falei lá, você leva isso aqui, você com uma pinha de água, dá pro pia lavar a boca três vezes, e ele sorta essa água da boca dele, sorta a corrente da bica d'água. Três vezes. Vai sumir daí, passou sete dias, vai sumir o dente dele. E o homem tava berrando, né? E foi valido mesmo. Estourou o dente dele, e o dente de sete distorou o dente. É muito entendido também. Era um homem pra mim que entendia pra caramba. Essa aí já não era o meu tempo. Eu sabia que a dançava jovem, que o meu tio ia lá também. Os dois trabalhavam junto, o Partido Espiritual, né? O senhor Júlio Camineiro. Muito falado também, né? É o pai do Raimundi, com o dente e o cunheta. Ele era curador. Ele fazia, tem dia a turma mesmo. Mas entendia mesmo. Ele é entendido mesmo. Ele morreu faz muitos anos. Ele trabalhava, a Partido Espiritual, junto com a Maria Servina? Junto com a Maria Servina. Ele, a minha tia morreu, mas não faz muito tempo também, entendia também. A minha tia você conheceu, né? Azulira. Ela era boa, gente. Ela atendia também. Prendeu com o seu Juca, marido dela. Eu mesmo tava morto. Ele chegou lá em casa e falou pra minha mãe assim, o que você tá fazendo que você não levou ele lá em casa? Aí eu tava dessa altura sendo inchado. Cheguei lá, chegou lá, a mãe falou, quero que eu sei que 30 minutos você chega com esse menino lá em casa. A mãe foi lá, chegou lá, ele olhou bem, benzeu, falou assim, ele não tem nada. Aí, e eu quase morto, daí a mãe veio embora, falou assim, esse menino não pode sair, não pode ir embora não. Por quê? Porque saiu, eu estei da casa. Aí, a mãe veio embora, disse, no outro dia, o senhor tava bicha, disse, nossa, e vomitava bicha, bicha, por tudo que o teu lado. E o remédio, o remédio dele, você ficou com um bode, velho, bernendo, passa um pouquinho de sal, hortelã, e passa no fogo, e depois comer, comer delicinho, mais nada. E hoje, rapaz, hoje eu tô aqui, não dá nem pra acreditar. Esse, que é meu pai, que é meu padrasto, ele sabia benzer o dente, né? Benzer, ele tirava, não sei o que ele falava, ele tirava, num papelzinho assim, daí depois, daí ele enrolava, ele bem enroladinho, fazia aquele reliquinho, e passava a linha, e ponhava no pescoço da gente, aí com 15 dias, não chegava nem um mês, aquele dente caía. Não sei o que ele fazia. Eu falei, é, a gente com dor de dente, pra ir lá, no que é meu servido, com buta suor desse, ah, não vou. Ele tomava remédio na boca, bebia remédio, e sempre, estava tirando oração, apanhando o pescoço, e graças a Deus, vai, foi louco de bom. Eu acho que existem uns nichos, né, uma coisa assim, já bem mais reduzida, né, antigamente, você tinha bem mais, praticamente, em todos os bairros, você conseguia, né, lá em Cato Sábado, olha, você tinha o seu Abílio Shailô, que era um grande bezedor, né, você tinha a Dona Zumira, é, você tinha, ó, aqui em São Luís, você tinha o seu Alcinho Toledo, é, hoje, eu já não vejo, pelo menos, com o respeito que tinham, desses, desses bezedores mesmo, né, eu acho que se tem, tá, diminuiu, tem, tem poucos, né, eu acho, pode até ser que tenha, mas, ultimamente, ó, aqui no bairro do Selado, tem um senhor que benze ainda, o senhor Miguel Arcanjo, né, ele fala que o benzeimento dele funciona, tem aqui o senhor Tico Almeida, que era um açougueiro, do Moçambique, da Congada, né, as pessoas dizem que o senhor Tico também fazia os benzeimentos, e ele era muito eficiente, assim, tinha isso, o medo das benzeções dele, né, hoje, eu já não vejo, tanto como era, né, mas, eu vejo que tem, também, muitas pessoas que, que acreditam também, né, que acabam, pedem para ser benzeiro, para essas coisas. E a dona Vitorina, né? A dona Vitorina, a dona Vitorina, aprendeu com, com o pai dela, né, eu acho que o, 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 esqueci o nome do pai dela, o senhor Alcino, que Alcino é parente do meu pai, prima do meu pai, o senhor Alcino Toledo, é, o senhor Alcino, grande, jongueiro, né, o senhor Alcino, o senhor Alcino, era bastante respeitado mesmo, que tem todo um ritual, fé, de devoção, de concentração, né, você tem o Argel, tem outras pessoas, mas, sim, uns que eram bastante respeitados mesmo, né? A minha mãe, ela tira ar, a garrafinha, coloca, alho e a ruda, né, e a água, e tira o ar das pessoas, coloca um pano branco na cabeça da pessoa, sempre assim, que a pessoa está com muita dor de cabeça, vem aqui para a dona Maria tirar o ar. A minha neta veio aqui buscar um rapadinho de chifre, que tem uma amiguinha dela, que a criança está com bicho, daí eu falei, né, daí ela falou, vó, eu falei assim, ai, filha, isso aí não pode nem levar no médico, porque se der a gestão com a criança com bicho, morre, é perigoso. Daí ela falou assim, vó, ela levou em uma mulher para benzer, a mulher falou que ela pode morrer, porque ela está com a bicha empelotada. Falei, a mesma coisa que você está falando, vó, a mulher também falou. Falei, exatamente, então tem que dar chá de hortelã com chifre. Mas não tem, falei, vem buscar aqui, que o chifre eu tenho, eu brinquei com ela, o chifre eu tenho. Ela deu um exame, eu falei, pode vir. Daí eu falei, leva o chazinho hoje, ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, ah, já está melhor, sim, vó. Falei, só que não pode dar o chá de hortelã depois das seis horas da tarde. Não pode, para criança, não pode dar chá, essas coisas depois das seis horas da tarde. A gente pega as coisas que a vó ensinou, tá? A vó ensinava essas coisas, falou. Oh, beijo criança, arveio, faço beijo dentro, mas eu não gosto, vou deixar comentar, que eu sou beijador, agora. Mas eu beijo, é, eu beijo bisimento dor de dente, eu já fiz um bisimento, que o menino, o menino arteiro, ele morava aqui comigo, muito arteiro, e a mãe do Ili, como é que é o nome dela? Fugiu o nome dela agora, mas ela ia brincar muito com os dois meninos. e os dois meninos, pegou confiança, ela foi no banheiro, jogaram uma bombinha lá no banheiro. E ela saiu brava de lá e falou, vocês vão me pagar, vocês vão me pagar, ela falou. Aí, aí, quando eu chegar, ela foi embora, quando chegou a noite, o menino deu a dor de dente, o menino ficou louco. Dava burro na cama, dava um burro na parede, e berrava. Daí, eu falei para ela, você acredita em nossa senhora? Ela falou, acredito. Aí, eu falei, você, você acredita que se eu fizer um bisimento para você, você acredita? Acredito. Aí, eu fiz um bisimento para ele, o outro, que era o Zé Maria, rachada, risada. Eu já dormezei no pé, e saí de risada, do quarto. Aí, aí, eu falei, é arte dela, porque, porque o menino não tinha nada, do a hora para a outra, deu a dor de dente, o menino ficou doido. Aí, eu bisi ele, fiz os pedidos, aí, ele dormiu, dormiu, depois, quando acordou, não tinha mais nada. Estava bom. Então, valeu, o benzimento, né, mas, mas, eu benzo, a gente tem a proteção com o protetor da gente, né, não é a gente que benze, é o protetor da gente que benze, que faz, a gente faz o pedido, e ele que, que faz o milagre, porque, porque, porque a gente, não, não faz nada, mas, a gente tem a proteção com ele, é, a gente pede, ele faz, ah, uma vez, veio outra, e moça aqui, aí, eu falei, ah, mas, eu não sou benzeador, não, ah, você tem poder, porque, você é mestre disso, é mestre daquilo, e, nós, não sabe nada, você tem poder, você pode, eu dizer, sim, que, você tem um poder, sim, aí, eu falei, ah, então, o benzo, mas, mas, eu não sou benzedor, né, aí, eu vi um dia, um reclamou que estava separado do marido, que, eu não sei o que acontecia, que não estava dando certo, a outra, que estava desempregado, o emprego não dava certo, e a outra me contou a história, que a irmã brigava muito com ela, que, que, eu não sabia como é que ela fazia, se ela saia ou, ou ficava, e, contaram as histórias, daí, eu fiz o benzimento, passou um mês, eles voltaram, voltaram, deram agradecer, falou assim, olha, o marido voltou, estamos vivendo bem, e eu, já logo, na minha unção humana, arrumei emprego, a outra, minha irmã, até a noite, fizemos amizade, ela parou de brigar comigo, falei, então, tá bom, então, valeu. Eu, eu tenho mais fé em Nossa Senhora, né, mais fé em Nossa Senhora, agora, para a cantoria, a gente faz o pedido, com o São Gonçalo, com o Santo Antônio, também, que é protetor, também, mas, mais o pedido que eu faço, até na hora das seis horas, a hora da missa, da Aparecida, é o que eu faço o pedido, para Nossa Senhora, fazer o benzinho, até mais, para Nossa Senhora. Vai encher aí, vamos divulgar a notícia, que você está bem vendo. Ah, meu Deus, não devia ter falado aí. Vem para a cachoeira, não, vem para a gente. Não, mas não pode comentar, vamos dizer aí, não. Vai encher de gente. Vai encher de gente. Vai encher de gente. Vai encher de gente.